Domingo nós vamos conhecer os finalistas do campeonato estadual deste ano. Um dos jogos das semifinais será transmitido ao vivo pela TV Morena. Por isso o torcedor de Vinhema, que não puder vir à capital acompanhar a partida contra o Sene, já está se organizando para apoiar o time mesmo à distância. Até Dourados, a torcida do Vinhema já mostrou que conhece bem a estrada e também o estádio Douradão. Na primeira semifinal, os torcedores deram aquela força para o time. Foram maioria nas arquibancadas, mas a vitória em campo foi do Sene. Agora o jogo de volta é em Campo Grande, a 350 quilômetros de Vinhema. Será que vale a pena encarar esta distância? A dificuldade aumentou, porque o Sene ganhou a primeira batalha, mas não a guerra toda. Ganhou de 1 a 0 e a gente vai lá em Campo Grande e vamos fazer o resultado. 2 a 0 em Vinhema e é nós. Como a viagem é maior desta vez, a diretoria conseguiu 3 ônibus para levar a torcida até o estádio Morenão, na capital. Se você ficar em Vinhema, não tem problema. A solução é simples, é só ligar a TV. A partida entre Sene e Vinhema será transmitida pela TV Morena em todo o estado, domingo, às 3 horas da tarde. Viu só? Mesmo longe, dá para torcer pelo time da cidade. Wesley e os amigos já combinaram. Domingo é dia de sofrer junto com o Iviema. Ah, vai ser igual o Galvão Brand disse, teste pré-cardíaco mesmo, porque vai ser de arrepiar mesmo. E que no domingo o time possa pegar a estrada de volta, com a classificação garantida para a final do campeonato estadual. E aí E aí